Deixa eu só dizer uma coisa, foi confirmada ainda há pouco a informação da morte da ex-primeira-dama do Brasil, Maria Letícia Lula da Silva, ela que teve um AVC, estava internada no Hospital Samaritano, aqui em São Paulo, e que teve decretada a morte cerebral desde anteontem, e agora o hospital e a própria família confirmam a morte de Dona Marisa Letícia, e o velório será amanhã em São Bernardo do Campo, onde também ocorrerá o enterro. Portanto, ela que vinha passando nos últimos dias essa agonia, em função de um ente vascular cerebral, já tinha o sangue, já não irrigava mais o cérebro, tinha ontem decretado a morte cerebral, e agora confirma-se então a morte de Dona Marisa Letícia.